Bom dia a todos, é com muita alegria ainda em Jatai, Goiás, cidade natal. A gente agora está no Museu de Jatai, esse museu só existe e só aconteceu por causa da minha bisavó, a bisavó Mariquinha e o bisavó Chico Honório, Francisco Honório de Campos. A nossa família, a minha família, minha avó se chamava Querubina Campos Paniago e Belmiro Paniago era o meu avô. A gente vai comentar aqui agora de coisas importantes, porque nós fazemos parte de um momento histórico de transformação. O nosso país, a nossa cidade, Jatai está em um processo dinâmico, então venham comigo conhecer o Museu Histórico. Agradeço o Museu História Podcast. O vovô Chico Honório era uma pessoa de mão cheia, ele era empreendedor nato, você vê que esse negócio de empreendedorismo vem da família lá de trás, e ele tinha um armazém, e esse armazém dele é a primeira casa que você tinha, uma casa com duplicidade, morava-se na casa e fazia negócio na casa. Nós estamos aqui então, voltando no tempo, já está aí, faz parte de um movimento de pessoas empreendedoras, e eu queria então mostrar para vocês que essa parte aqui mostra o lado empreendedor. E é tão interessante que o nosso museu, antes, ele foi uma fundação cultural Francisco Honório de Cantos, onde a minha tia Hélia, mãe Paniago, foi diretora dessa escola, eu estudei aqui, eu me lembro que eu participei de festividades, e esse negócio da educação está sempre no seio da nossa família, eu tenho um irmão lá em Viçosa, que montou o sistema e equipe de ensino, o meu irmão mais velho trabalha na Embrapa, então o sangue educacional sempre jorrou no seio da família. E esse lugar aqui hoje é um museu, portanto o museu o que ele serve? Ele serve para mostrar a história passada, a história recente e o futuro do que está acontecendo. A responsável do museu nos sinalizou que eles estão refazendo uma série de coisas do museu, e isso é muito interessante. Então, continuem comigo que eu vou subir e mostrar outros lugares aí para vocês. Muito feliz porque nós estamos aqui num território muito interessante, que é o processo de ocupação humana no sudoeste goiano, e até para vocês entenderem, um dos capítulos do meu livro TGA Made in Brasil chama-se Administração Indígena. Eu escrevi esse livro com a minha grande amiga Maísa Rosé, que infelizmente não está mais entre nós, eu tenho certeza que ela está nos abençoando, e com a outra amiga dela, que fez parte a três mãos desse capítulo Administração Indígena. Índio também quer administrar. O índio é de uma inteligência ímpar, uma inteligência cultural, uma inteligência sensitiva, e nós devemos muito aos nossos índios. Portanto, esse capítulo Administração Indígena, realmente, ele ilustra, ele mostra, ele demonstra a importância dos indígenas e a importância da administração na vinda dos índios. Nós vamos ainda seguir nessa viagem, e eu queria também ilustrar uma outra coisa, que eu estou hoje comemorando 90 anos de Tia Nelma Campos, e que pertence ao lado da minha avó, Terumina Campos, que fazem parte exatamente desse momento histórico, 90 anos, 92, Tia Hélia Paniaga, estou corrigindo a minha fala de ontem, mas muito feliz de estar aqui, nesse momento histórico de Jatair, de transformações, e não só Jatair, o Brasil precisa muito de administração, e de administração indígena também. Bom, meus amigos, quem não tem passado, não tem presente e não tem futuro? Vocês estão vendo aqui, vovó Mariquinha, minha bisavó, ela é a matriarca da família, Dona Quirubina não deixa nada a desejar, e hoje eu tenho Tia Hélia Paniaga, Tia Hélia mãe, como a matriarca dos Paniagos, e Tia Nelma, que eu estou aqui comemorando hoje com muita alegria, os 90 anos, é a matriarca dos Campos. Eu gostaria de mostrar para vocês que um país, uma cidade, um estado, ele só acontece quando ele grava, ele guarda a sua história. Portanto, estou muito envaidecido, muito orgulhoso de fazer parte dessa história, e essa história, então, está lá retratada no meu livro TGA Made in Brasil. Uma teoria geral de administração totalmente brasileira, com modelos e personagens brasileiros. Administração indígena, administração feminina, que me enrete a bisavó Mariquinha, a Nelma Campos, a Tia Mãe Hélia Paniago, a grandes mulheres. Nesse sentido, nós estamos muito felizes pelo dia de hoje, por estar aqui no museu, que é a história viva de Jatair, Goiás, e eu gostaria que isso fosse para o mundo. Muito obrigado a todos, um grande abraço e vamos festejar! Obrigado!